Esse é o Super Console X Pro, mais um videogame chinês recheado de jogos de vários sistemas diferentes que a gente vai testar hoje e ver como ele se sai. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... O Super Console X Pro é um videogame muito pequeno que não vai ocupar quase nada de espaço na sua estante pra jogar na TV. E tem um design que lembra bastante um Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês. E isso é meio que o charme dele. Até tem um botão e a entrada pra cartucho, mas é tudo enfeite. Além disso, ele possui duas entradas USB na lateral pra conectar os controles, uma entrada pra cartão de memória que já vem recheado de jogos. E na parte de trás do console, ele conta com uma saída HDMI, entrada pra cabo de rede, tem uma entrada AV, entrada pra fonte pra você ligar na tomada e um botão de ligar e desligar. Ele vem em uma caixa simples, que vem com todos os acessórios necessários, como cabo HDMI, fonte de alimentação, um controle de TV e até um hubzinho USB, que ajuda bastante caso você queira conectar mais controles ou qualquer outra coisa, tipo um HD externo, por exemplo. Também vem com dois controles genéricos sem fio que simulam controles de PS2 e funcionam super bem. Não é um controle com a melhor construção do mundo, mas é igual a qualquer outro controle que sempre encontramos nesses consoles chineses. Conseguem cumprir sua função muito bem. Eles funcionam a pilha, então vai precisar de duas pilhas palito aí pra funcionar, beleza? E pra conectar no console, você precisa conectar aqueles adaptadores Bluetooth na entrada USB do videogame. E ele reconhece na hora, não precisa configurar muita coisa não. Se você não achar esse adaptador na caixa, fica tranquilo, tá dentro dos controles na parte das pilhas. Só remover e tirar o adaptador. Eu confesso que também achei que tivesse vindo faltando. Quando você liga o videogame pela primeira vez, tem uma abertura super bem feita, uma apresentação legal. Os caras estão evoluindo aqui, viu? E o sistema Emulec é perfeito nele, super bem organizado, com todos os sistemas separados por nome, imagens. E quando você entra em qualquer emulador, aparece a capinha dos jogos, tudo muito bem organizado pra facilitar a nossa vida. E isso também ajuda demais a encontrar novos jogos, que já são antigos, mas que nunca jogamos. E parecem ser interessantes pela fotinha que mostra no emulador. O Emulec, pra quem não conhece, é um sistema que é bem otimizável e fácil de configurar. Inclusive, você consegue deixar o sistema em português brasileiro. E também pode conectar no Wi-Fi da sua casa pra atualizar o sistema, se necessário. Ou baixar novos temas pra personalizar seu console do jeito que você quiser. Inclusive, eu instalei um tema diferente aqui, que eu acho que deixa o videogame mais estiloso ainda. Olha como fica bonito os consoles com as imagens de jogos clássicos de cada sistema. Fica muito louco. Agora falando sobre os sistemas, aqui tem uma enxurrada de consoles diferentes. Desde os clássicos Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Game Gear, Master System, Arcade. E até os mais antigos, como vários consoles da Atari. Tem também Nintendo DS, Playstation 1, Nintendo 64, Dreamcast e até PSP. Que já sabemos que vai rodar poucos jogos, pois não tem tanta potência assim. Mas eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes mais pra frente. Esses consoles mais antigos, como Nintendinho, Master System, Atari, etc. Eu nem preciso comentar com vocês que vai rodar perfeitamente, né? Super Nintendo tem uma boa performance aqui. Roda tranquilo, sem muita dor de cabeça. Joguei um pouco de Super Mario World, Aladdin e testei também o Yoshi Island. Que é um jogo que precisava daqueles chips especiais na época por ter alguns efeitos em 3D. E funcionou numa boa. E o legal são essas molduras que eles colocam nas laterais com a temática do console. Que fica extremamente bonito. E é assim praticamente em todos os consoles que você for testar por aqui. Mega Drive também sem comentários. Tudo rodando 100% e com qualidade. Com o Sonic e o Homem-Aranha. Que inclusive é um baita beat'em up. Se você não jogou o game, vale a pena. Game Boy Advance, eu fui testar pela primeira vez e a tela ficou extremamente pequena. Mas isso é fácil de resolver. Então se você tiver a fim de jogar um Pokémon Emerald, fica tranquilo. Basta você abrir o menu do RetroArc e configurar a resolução. Aperta o botão de Select e o botão Y que vai abrir o menu de configurações. Mas o que importa aqui pra gente é aumentar o vídeo, né? Então aperte o botão A pra abrir um outro menu na lateral e vai em Settings. Depois Vídeo, Scaling e clica no Aspect Ratio. E coloca na opção Core. E pronto. A tela vai ficar cheia e preenchida certinho. E pra voltar pro jogo, é só você apertar o A até voltar tudo. Clicar em Main Menu. Depois Quick Menu e Resume. Infelizmente, galera, a configuração não fica salva. E você vai ter que fazer isso praticamente toda vez que você for jogar um GBA. Mas depois que você aprende, em um segundo você faz isso aí. Não dá nenhum trabalho, tá ligado? E sim, isso aqui é um jogo de corrida do Digimon pra Game Boy. E você ainda evolui no meio da corrida. É, eu sei. Não faz sentido nenhum. PlayStation 1 também funciona super de boa. Até mesmo os jogos em 3D que são mais pesados. Joguei um pouco aqui de Crash Bandicoot 3 e Castlevania. O problema é que tem vários jogos que você vai jogar. E o game não vai ter trilha sonora. E isso nem é problema do videogame. É que eles pegam algumas ISOs na internet sem música. Pra economizar espaço no cartão de memória. O que eu acho um pouco zoado. Pois a experiência não fica igual. Mas você mesmo pode baixar os jogos pelo PC. E passar pro cartão de memória. Ou até mesmo pelo celular. Pra você resolver esse problema. Depois conectar no videogame novamente. Dreamcast rodou de boa o Sonic Adventure 2. Sem grandes problemas. E também o Crazy Taxi. Que é um jogão. PSP em teoria é o console mais potente. Que esse videogame vai conseguir rodar. Mas não espere que vá conseguir rodar. E jogar de boa um God of War. Que é de longe o game mais pesado do console. É, você pode até tentar. Mas vai rodar ali entre 10 e 15 FPS. Mas por outro lado. Alguns jogos mais leves. Dá pra você brincar. Eu por exemplo. Joguei aqui um pouco do Soul Calibur. Que tem o Kratos como personagem jogável. Que é um game de luta. Então não é tão pesado assim. E também dá pra você jogar. Até que de forma aceitável. GTA Vice City. Agora. Nintendo DS. Eu confesso pra vocês. Que me deu uma dor de cabeça. Não rodou nem com reza braba. Clicava pra iniciar. E aparecia um erro do emuleque. Não tinha o que fazer. Isso me deixou completamente frustrado. Porque eu vi vários vídeos no YouTube. De pessoas que conseguiram rodar tranquilamente. Então eu entrei em contato com um vendedor. Que me deu um suporte bacana. E me passou um tutorial. Pra resolver o problema. Que eu vou mostrar pra vocês. Até pra servir de ajuda pra alguém que esteja passando pela mesma situação. A primeira coisa a se fazer. É conectar o console na sua internet. Tanto faz se vai ser pelo Wi-Fi. Ou pelo cabo de rede. Depois aperta o Start na tela inicial do console chinês. Vai em opções de coleção de jogos. Sistemas exibidos. E procure por Setup. E marca a caixinha. Depois é só voltar pro menu inicial. E procurar pelo Setup. Que é igual como se fosse um videogame. Que você vai passando ali. E vai vendo os sistemas. Você vai encontrar ele no meio dos outros. Entra nele. E vai no Install Drastic. Que ele vai reinstalar aqui. O sistema do Nintendo DS. E aí você espera um pouquinho. Aperta Start. Ou outros botões até finalizar. Se você não apertar nada. Vai ficar nessa tela aí. Eternamente. Então você tem que apertar lá. Tem hora que eu aperto Start funciona. Tem hora que eu aperto A funciona. Você aperta qualquer botão. Ele vai fazer um negócio lá. E vai funcionar. Depois disso. Eu consegui jogar o Nintendo DS. Numa boa. Inclusive eu testei aqui o Band Hero. Que é tipo um Guitar Hero. E o Mario Kart. E pra controlar a canetinha. Você pode usar o analógico. E existem algumas configurações da tela. Pra você fazer. Caso você queira jogar na horizontal. Ou na vertical. É só você apertar L2. E configurar lá. Aprofundar na configuração aí. Que você vai testando. Que você vai achando tranquilamente. Nintendo 64. Também tive problemas pra rodar. Mas foi mais fácil de resolver. Eu fui jogar o Mario 64. E a tela ficava toda preta. E não conseguia fazer nada. Então dentro da seleção de jogos do Nintendo 64. Você tem que estar dentro do sistema. Aperte Select. Pra abrir as opções. Vai em Opções Avançadas do sistema. E ele demora um pouquinho pra entrar. É normal tá. Depois vai em Emulador. E troca por qualquer outro. Até que funcione. Aqui só foi colocar a segunda opção. Que já deu certo. Funcionou. Que é uma beleza. Outra coisa que pode acontecer. É do analógico não funcionar. E você não conseguir controlar o personagem. Mas aí. Quando você já estiver dentro do jogo. Aperta Select mais Y. Vai em Controls. Depois vai em Pour One Controls. Analog to Digital Type. E o seu vai estar em Left Analog. É só você colocar em Right Analog. Que vai funcionar. E eu joguei o Mario 64. E o Didi Kong Racing. E depois dessas configurações. Funcionou. Que é uma beleza. Uma outra dica legal também. É que se você quiser aumentar ou diminuir o volume dos jogos. É só você segurar Select. E uma setinha pra cima do controle pra aumentar. Ou a setinha pra baixo pra diminuir. Esse console também é uma TV Box. Que roda Android. Não é a melhor TV Box do mundo. Mas quebra um galho. Além de servir pra jogar. Pra entrar no modo TV Box. É só você abrir o menu principal. Irem Sair. E depois escolher a opção Reboot from NAND. Mas confesso pra vocês. Que comigo não funcionou de primeira. Tive que reiniciar o console na tomada algumas vezes. Pois sempre travava na tela M Box. Também tirei o cartão de memória. E coloquei novamente. Funcionou em algumas partes. Outras não. E tal. A minha experiência não foi das melhores. Mas já quebra um galho. Se você quiser assistir um Netflix na sua TV. Ou YouTube. Caso sua TV não seja uma... Smart, né? Pra finalizar. O console tá saindo na faixa de R$370. A versão de 64 GB. Mas como tá rolando o aniversário do AliExpress. Tem cupom de desconto pelo site. E quando eu adicionei no carrinho. Ganhei R$50 de desconto. E saiu por R$322. Com frete grátis. Por esse preço. Vale super a pena. É um videogame prático. Fácil de mexer. E muito organizado. Dá gosto de você navegar pelos menus. E pegar pra jogar. Se você curtiu. Vou deixar pra vocês o link aqui do AliExpress. Na descrição. E aproveita que tá rolando muita promoção no site. Comprando qualquer coisa pelo nosso link. Você ajuda o canal diretamente. E não paga nada mais por isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo. O que você achou desse console chinês. E dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Que eu mostro pra vocês. Um pendrive super pequeno. Que você liga na sua TV. E roda Super Nintendo. E é baratinho. Você vai curtir. Valeu pessoal. Deixa o like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau.